A Porta no Muro H. G. Wells, 1906 Numa noite de confidência, menos de 3 meses atrás, Lionel Wallace me contou essa história da Porta do Muro. Na ocasião, achei que pra ele a história fosse real. Ele me contou com uma convicção tão simples e direta que não pude deixar de acreditar. Mas, de manhã, no meu apartamento, acordei num ambiente diferente e, enquanto ainda estava deitado na cama, me lembrava as coisas que ele tinha me contado. Agora, sem o glamour da voz sincera e lenta, desprovidas da iluminação fraca do abajur, da atmosfera irreal que o envolvia e de coisas agradáveis cobreu sobremesa, os copos e os guardanapos do nosso jantar, que tornavam tudo um mundinho reluzente e distante da realidade das pessoas, passei a ver a história como simplesmente inacreditável. Ele me iludiu, falei. E depois, como isso me fez bem? Não é o tipo de coisa que eu esperaria que logo ele fizesse bem. Depois, quando me sentei na cama e tomei meu chá matinal, comecei a tentar entender o tom da realidade, que me deixou perplexo nas remiscências impossíveis. Supondo que, de alguma forma, sugerissem, apresentassem, transmitissem, nem sei que palavras há, experiências que eram impossíveis de se relatar. Bem, não recorro à explicação agora. Já superei minhas dúvidas. Acredito agora como acreditei no momento em que a história foi contada, que o Wallace se esforçou ao máximo para revelar a verdade do segredo dele para mim. Mas, se ele mesmo via, ou se só achava que via, se era dono de um privilégio inestimável ou se era vítima de um sonho fantástico, não posso nem fingir que sei. Mesmo os fatos da morte dele, que acabaram com minhas dúvidas de vez, não esclarecem isso. É algo que o leitor vai ter que julgar por si mesmo. Não lembro agora que comentário ou crítica minha levou um homem tão reticente a se confidenciar a mim. Acho que estava se defendendo de uma acusação, indolência e falta de confiabilidade que eu tinha feito em relação ao grande movimento público no qual ele havia me decepcionado. Mas declarou de repente. Tenho uma preocupação. Depois de uma pausa que dedicou à observação da cinza do charuto, ele continuou. Sei que fui negligente. O fato é que... Não é um caso de fantasmas e nem de aparições. Mas... É uma coisa estranha de contar, Redmond. Eu, assombrado, sou assombrado por uma coisa que tira a luz das coisas e me enche de desejos. Ele fez uma pausa carregada daquela timidez inglesa que tanto assolava quando falávamos de coisas comoventes, graves ou lindas. Você estava em Saint-Atlissan o tempo todo, disse ele. E por um momento isso me pareceu bem irrelevante. Bem... Fez uma pausa com hesitação no começo e depois com mais facilidade. Começou a contar sobre a coisa que estava escondida na vida dele. Sobre a lembrança fantasma de uma beleza e uma felicidade que enchiam seu coração de desejos insaciáveis. Que faziam todos os interesses e espetáculos da vida mundana parecerem insípidos, tediosos e inúteis para ele. Agora que sei mais a coisa parece escrita visivelmente na cara dele. Tem uma fotografia na qual aquela expressão de diferença foi capturada e intensificada. Lembra o que uma mulher disse sobre ele uma vez. Uma mulher que o amou muito. De repente disse ela o interesse dele desaparece e ele se esquece de você não importa nem um pouco com você que está bem debaixo da nez dele. Mas o interesse não estava sempre ausente em Wallace e quando estava prestando atenção em alguma coisa ele podia parecer um homem extremamente bem sucedido. Sua carreira é de fato feita de sucessos. Ele me ultrapassou muito tempo atrás alcançou posições muito acima das minhas e conquistou um espaço no mundo que eu não conseguiria. Ainda faltava um ano para ele completar quarenta e dizem agora que ele estaria no governo e muito provavelmente no novo gabinete se estivesse vivo. Na escola ele sempre me superava sem esforço algum como se pela própria natureza. Estudamos juntos no colégio de Saint-Atlas em West Kington durante quase todos os anos letivos. Ele entrou na escola como o meu semelhante mas terminou bem acima de mim numa explosão de bolsas de estudo e de desempenho brilhante embora eu ache que meu rendimento foi bem razoável. E foi na escola que eu ouvi falar pela primeira vez da Porta no Muro sobre qual ouvira pela segunda vez somente um mês antes da morte dele. Para ele pelo menos a Porta no Muro era uma porta de verdade que levava a um muro real e a realidades imortais disso agora eu tenho certeza. E apareceu na vida dele cedo quando ele era bem garotinho de uns cinco ou seis anos. Lembro-me como enquanto eu fazia suas confidências com uma seriedade lenta ele refletiu e admitiu a data. A via era americana vermelha nela um tom carmim vibrante e ao uniforme ao sol ambar no muro branco. Apareceu de repente embora eu não me lembre bem como havia folhas de castanheira da Índia no chão limpo na frente da Porta Verde estavam com manchas amareladas e verdes sabe não marrons nem sujas deviam ter acabado de cair acho que deve significar que era outubro eu procuro folhas de castanheira da Índia todos os anos e as conheço bem se estivesse certo a respeito disso eu tinha 5 anos e 4 meses de idade ele disse que era um garotinho precoce e aprendeu a falar absurdamente cedo e era tão antiquado como as pessoas dizem que tinha permissão para tomar iniciativas que a maioria das crianças não tem nem aos 7 e aos 8 sua mãe morreu quando ele nasceu por isso ficou sobre os cuidados menos vigilantes e autoritários de uma governanta seu pai era um advogado severo e ocupado que lhe dava pouca atenção e esperava grandes coisas dele com toda sua inteligência acredito que ele achava a vida meio cinzenta e enfadonha um dia ele saiu vagando não lembrava qual foi a negligência que permitiu que ele saísse nem o rumo que tomou nas ruas de Westkington tudo isso desapareceu em meios borrões incuráveis da memória mas o muro branco e a porta verde se destacavam de forma distinta no desenrolar da lembrança daquela experiência infantil remota ele sentiu uma emoção peculiar na primeira vez que viu a porta foi uma atração um desejo de alcançá-la abri-la e entrar ao mesmo tempo teve a convicção clara que era imprudente ou errado não sabia bem qual das duas opções ceder a essa atração insistiu que era curioso ter percebido desde o comecinho a não ser que sua memória estivesse lhe pegando uma peça que a porta estava destrancada e que ele poderia entrar se quisesse quase consigo ver o garotinho atraído e repelido ao mesmo tempo e também estava bem claro na mente dele embora o motivo jamais tenha sido explicado que o pai ficaria furioso se ele entrasse por aquela porta Wallace descreveu todos os momentos de hesitação com minuciosos detalhes ele passou em frente à porta e com as mãos nos bolsos fazendo uma tentativa infantil de assoviar foi até o fim do muro lembrava-se de uma variedade de lojas comuns e sujas e principalmente de um encanador em pintor com uma variedade poerenta de canos de cerâmica torneiras de chumbo amostras de papel de parede de latas e tinta ele parou e fingiu examinar essas coisas desejando secreta e apaixonadamente a porta verde ele contou que teve o ímpeto e a emoção saiu correndo para que a hesitação não se apossasse dele novamente atravessou com a mão esticada a porta verde e deixou que se fechasse ao passar e assim num instante foi parar no jardim que assombrou toda a sua vida foi muito difícil para Wallace expressar sua compreensão do jardim no qual tinha ido parar havia algo no ar de lá que inspirava a euforia que dava uma sensação de leveza e coisas boas e bem estar havia algo na visão que deixava todas as cores limpas perfeitas e sutilmente luminosas no momento em que entrou o sentimento foi de uma felicidade intensa como só acontece em raros momentos e quando se é jovem cheio de vida e se pode ficar feliz neste mundo e tudo era lindo lá Wallace parou para refletir antes de continuar contando sabe disse ele com inflexão cheia de dúvidas de um homem que se detém diante de coisas incríveis havia duas onças enormes lá sim onças pintadas e não senti medo havia um caminho longo amplo com canteiros de mármore cheios de flores dos dois lados e esses dois animais enormes de pelo avelodado estavam brincando ali com uma bola um olhou e veio na minha direção parecendo muito curioso aproximou-se de mim roçou a orelha redonda e macia com muita delicadeza na minha mãozinha era um jardim encantado é eu sei e o tamanho prolongava-se para frente para os lados para lá e para cá acredito que havia colinas ao longe só Deus sabia onde o West Kings tinha ido parar de repente e de alguma forma foi como ir para casa no momento em que a porta se fechou atrás de mim esqueci a rua com as folhas caídas os táxis e os carrinhos de comerciantes esqueci o tipo de atração gravitacional para a disciplina e a obediência de casa esqueci todas as hesitações e medos esqueci a descrição esqueci todas as realidades íntimas dessa vida em momento me tornei um garotinho muito feliz e maravilhado em outro mundo era um mundo com atributos diferentes uma luz mais calorosa mais penetrante e suave com uma felicidade clara e leve no ar e fios de nuvens tocadas pelo sol no azul do céu à minha frente havia um caminho longo e amplo convidativo com canteiros sem ervas daninhas dos dois lados carregados de flores sem poda e as duas onças enormes passei a mão as mãos sem medo no pelo macio e acariciei as orelhas redondas e os cantos sensíveis embaixo das orelhas e brinquei com elas e pareceu que me davam as boas-vindas ao lar havia uma sensação clara de volta para o lar na minha mente e quando uma garota alta loura apareceu no caminho e veio falar comigo sorrindo disse e então me pegou no colo me beijou me pôs no chão me pegou pela mão não houve surpresa mas só uma impressão de certeza prazerosa de ser lembrado de coisas felizes que tinham sido estranhamente e deixada de lado havia degraus largos lembro-me bem que apareceram entre galhos de delfinhos e subindo por eles chegamos a uma grande alameda entre árvores muito velhas e escuras por toda essa alameda entre os troncos vermelhos e sucados havia assentos de honra e estátuas de mármore e as pombas brancas muito mansas e amistosas e por toda essa alameda a minha amiga me levou olhando pra baixo eu me lembro dos traços agradáveis do queixo delicado no rosto doce e gentil me fazendo perguntas com uma voz baixa e simpática e contando coisas agradáveis eu sei embora o que eram eu nunca tenha conseguido lembrar e de repente um macaquinho prego muito limpo com o pelo castanho avermelhado e os olhos dóceis cor de mel desceu de uma árvore até nós e correu pro meu lado olhando pra mim sorrindo e pulou no meu ombro nós seguimos com grande felicidade ele fez uma pausa continue falei eu me lembro de pequenas coisas passamos por um velho meditando entre louros lembro bem e por um lugar animado com periquitos e percorremos uma colunata ampla e sobriada até chegarmos a um palácio espaçoso e fresco cheio de chafarizes agradáveis de coisas lindas dos atributos e das promessas do desejo de um coração e havia coisas de muitas pessoas algumas que ainda parecem destacar com clareza as outras e outras indistintas mas todas eram lindas e gentis de certa forma não sei como entendi que todas eram gentis comigo que estavam felizes por eu estar lá e me encheram de alegria com seus gestos com o toque de mãos com o acolhimento e o amor nos seus olhos sim ele refletiu por um tempo encontrei amigos lá isso significou muito pra mim porque eu era um garoto solitário as pessoas que estavam se entretendo com jogos divertidos numa quadra coberta de grama onde havia um relógio e o sol enfeitando as flores e nas brincadeiras havia amor mas é estranho há uma lacuna na minha memória não me lembro do que brincamos nunca lembrei depois quando criança passei horas tentando mesmo as lágrimas recordar a forma daquela felicidade eu só queria reviver as brincadeiras no meu quartinho de brinquedos sozinho não só lembro só lembro a felicidade dos amigos que ficaram mais comigo e de repente apareceu uma mulher morena e sombria com o rosto sério e pálido e os olhos sonhadores uma mulher sombria usando um vestido longo e macio um tom claro de roxo carregando um livro que fez sinal pra mim e me levou com ela até a geleira até a galeria acima de um salão embora meus amigos tivessem ficado contrariados ao me ver partir parando o jogo e olhando enquanto eu era levado volte pra nós exclamaram eles volte pra nós logo eu olhei para o rosto da mulher mas ela não deu atenção a eles sua expressão era muito gentil e séria ela me levou até um banco na galeria e fiquei imóvel ao seu lado pronto pra olhar o livro quando ela o abriu sobre o joelho as páginas se abriram ela apontou e eu olhei impressionado pois nas páginas vivas daquele livro eu me vi era uma história sobre mim e nela havia todas as coisas que tinham acontecido comigo desde que nasci foi maravilhoso pra mim porque as páginas daquele livro não traziam desenhos entende mas realidades Wallace fez uma pausa séria e me olhou com uma dúvida continuo e pedi eu entendi eram realidades sim deviam ser as pessoas se mexiam as coisas iam e vinham nelas minha querida mãe que eu quase tinha esquecido meu pai severo e honrado os criados meu quarto e todas as coisas familiares de casa a porta na frente e a rua movimentada com o trânsito pra lá e pra cá olhei e fiquei impressionado mas olhei com certa dúvida de novo para o rosto da mulher e virei as páginas pulando isso e aquilo para ver mais do livro e mais e mais até que enfim cheguei a mim parado e hesitante em frente a porta verde no muro branco e comprido e senti mais uma vez o conflito e o medo e depois perguntei e teria virado a página mas a mão fria da mulher séria me segurou depois insisti e lutei delicadamente com a mão dela levantando seus dedos toda a minha força infantil e quando ela cedeu e a página virou ela inclinou-se na minha direção como uma sombra e beijou a minha testa mas a página não mostrava o jardim encantado nem as onças nem a garota que me levava pela mão nem os amigos de brincadeira que me relutam tanto em me deixar partir mostrava uma rua comprida e cinzenta em West Cagnton naquela hora fria da tarde antes de todos os postes se acenderem e eu estava lá uma figurinha lamentável chorando alto incapaz de me controlar e chorava porque não podia voltar aos meus queridos companheiros de brincadeira que gritavam volte para nós volte para nós logo eu estava lá aquilo não era a página de um livro mas a dura realidade aquele lugar encantado e a mão controladora da mãe séria junto a quem fiquei tinham sumido para onde tinham ido ele parou de novo e ficou mudo por um tempo olhando para o fogo a infelicidade daquele retorno murmurou ele e depois perguntei depois de um minuto que pobre coitado infeliz eu fiquei trazido de volta a este mundo cinzento quando me dei conta da totalidade do que tinha acontecido comigo fui tomado por uma dor incontrolável e a vergonha e a humilhação daquele choro em público e do meu retorno maldito ainda estão dentro de mim vejo novamente o velho cavalheiro de aparência benevolente e óculos dourados que me parou e falou comigo primeiro me cutucando com o guarda-chuva pobrezinho disse ele está perdido e eu um garoto de Londres de cinco anos e ele me chamou de um jovem e ele chamou um jovem polícia gentil e uma multidão se formou ao meu redor me levou para casa chorando exposto e assustado fui do jardim encantado para os degraus da casa do meu pai isso é o melhor que consigo lembrar da minha visão daquele jardim o jardim que ainda me assombra claro que não sou capaz de transmitir a qualidade indescritível e a realidade translúcida aquela diferença das coisas comuns da experiência que permeava tudo mas isso isso foi o que aconteceu se foi um sonho tenho certeza de que foi um sonho acordado e extraordinário naturalmente em seguida veio um interrogatório horrível da minha tia do meu pai da babá da governanta de todo mundo tentei contar para eles e meu pai me deu minha primeira sova por mentir quando tentei contar para minha tia depois ela me puniu de novo pela minha insistência imoral depois como falei todo mundo ficou proibido de me ouvir de ouvir uma palavra sobre o acontecido até meus livros de contos de fadas foram tirados de mim por um tempo porque eu fantasiava demais hã? sim fizeram isso mesmo meu pai era antiquado e minha história foi sufocada dentro de mim eu a sussurrei para meu travesseiro um travesseiro que costumava ficar úmido e salgado devido meus lábios murmurando entre lágrimas infantis e acrescentei as minhas orações oficiais e cada vez menos fervorosas faz um pedido de coração Deus por favor que eu possa sonhar com o jardim ah me leva de volta ao meu jardim me leva de volta ao meu jardim sonhei muitas vezes com o jardim posso ter ampliado a lembrança posso tê-la modificado não sei você entende que tudo isso é uma tentativa de reconstruir uma experiência muito precoce a partir de lembranças fragmentadas entre isso e outras recordações consecutivas da minha infância há um abismo houve uma época em que pareceu impossível para mim voltar a falar daquele maravilhoso vislumbre fiz uma pergunta óbvia não disse ele não me lembro de ter tentado voltar ao jardim naquela época de infância parece estranho agora mas acho que é bem possível que meus movimentos tenham passado a ser vigiados com atenção depois da minha desventura para impedir que eu me perdesse de novo não só depois que você me conhecia foi que tentei reencontrar o jardim e acredito que tenha havido um período por incrível que pareça agora quando me esqueci completamente do jardim deve ter sido quando eu tinha uns oito ou nove anos você se lembra de mim criança em santiatlan claro não dei sinais naquela época de ter um sonho secreto dei ele olhou para mim com um sorriso repentino você já brincou de passagem noroeste comigo não você fazia não fazia o mesmo caminho que eu ele continuou era o tipo de jogo que toda criança criativa faz todo dia a ideia era a descoberta de uma passagem noroeste para a escola o caminho para a escola era bem simples o jogo consistia em encontrar um caminho que não fosse simples saindo dez minutos mais cedo numa direção qualquer quase impossível e seguindo por duas ruas por ruas desconhecidas até meu objetivo e num dia me meti numas ruas de classe baixa do outro lado de Copenhague Hill e comecei a achar que pela primeira vez o jogo me venceria e eu chegaria atrasado à escola tentei desesperadamente seguir por uma rua que parecia não ter saída e encontrei uma passagem no final corri por lá com esperança renovada pode ser que eu consiga pensei e passei por uma fileira de lojinhas imundas que lá eram inexplicavelmente familiares e ora lá estava o meu muro branco e comprido e a porta verde que levava no jardim encantado a visão me pegou de surpresa afinal aquele jardim maravilhoso não era sonho ele fez uma pausa acho que minha segunda experiência com a porta verde marca um mundo de diferença que existe entre a vida ocupada de um estudante e o lazer infinito de uma criança pequena nessa segunda vez eu não pensei nem por um momento em entrar naquela hora é que primeiro na minha mente estava tomada pela ideia de chegar à escola na hora determinada a não quebrar meu recorde de pontualidade eu devo ser eu devo ter sentido ao menos um desejo de experimentar a porta sim devo ter sentido isso mas acho que me lembro da atração da porta mas como outro obstáculo a minha determinação dominante de chegar à escola fiquei imediatamente interessado na descoberta que tinha feito claro segui com a cabeça tomada por ela mas fui para a escola a porta não me deteve passei correndo e olhando o relógio vi que me sobravam dez minutos e desci a ladeira até um ambiente conhecido cheguei à escola sem fôlego é verdade e molhado de suor mas na hora lembro-me de perdurar o casaco e o chapéu passei direto pela porta e deixei para trás estranho não é ele me olhou pensativo claro que eu não sabia na ocasião que a porta nem sempre estaria lá os estudantes têm a imaginação limitada acho que eu pensava que era ótimo ela estar lá e eu saber como chegar a ela mas a escola estava me chamando devo ter ficado bem distraído e desatento naquela manhã lembrando o que conseguia das pessoas lindas e estranhas e que logo voltaria a ver estranhamente eu não tinha dúvida de que elas ficariam felizes em me ver sim devo ter pensado no jardim naquela manhã como o tipo de lugar alegre ao qual alguém poderia recorrer nos interludios de uma cadeia estudantil extenuante não voltei naquele dia o dia seguinte era folga parcial e isso talvez tenha me influenciado talvez meu estado de desatenção também tenha gerado cobrança sobre mim e consumido a margem de tempo necessária para que eu desvio de caminho não sei não sei o que é nesse intervalo o jardim encantado ficou tanto na minha mente que eu não consegui guardá-lo só para mim eu contei qual era o nome dele um jovem com aparência de furão que a gente chamava de Screef o jovem Hopkins falei Hopkins isso mesmo não gostei de contar para ele tive a sensação de que era contra as regras contar mas contei ele fez parte do caminho de volta para casa comigo era falante e se não tivéssemos conversado sobre o jardim encantado teríamos falado sobre outra coisa que era intolerável para mim pensar em qualquer outro assunto por isso falei bom ele contou meu segredo no dia seguinte no recreio me vi cercado de seis garotos maiores me provocando um pouco e muito curioso para ouvir sobre o jardim encantado tinha também aquele grandalhão grandalhão falsete se lembra dele e também carnaby e moley reynolds você não estava lá por acaso não acho que eu lembraria se você estivesse um menino é uma criatura de sentimentos estranhos acredito de verdade que fiquei apesar da minha repulsa secreta por mim mesmo meio lisonjeado de ter atenção daqueles garotos grandes lembro especial especialmente por um momento de prazer causado pelo elogio do Crachal lembra-se de Crachal filho do compositor Crachal ele disse que era a melhor mentira que já tinha ouvido mas ao mesmo tempo senti uma pontada dolorosa de vergonha pela revelação que eu acreditava que fosse um segredo sagrado aquele animal do Fastworth fez uma piada sobre a garota de verde a voz do Wallace ficou mais baixa com a lembrança daquela vergonha eu fingi não ouvir disse ele então o Carnaby me chamou de repente de menino mentiroso e duvidou de mim quando falei que era verdade eu disse que sabia onde ficava a porta verde e que podia levar todos até lá em 10 minutos Carnaby bancou virtuoso e disse que eu teria que fazer isso mesmo e confirmar minhas palavras ou sofrer as consequências Carnaby já tosseu seu braço talvez você entenda então como foi comigo jurei que minha história era verdade não havia ninguém na escola para salvar um garoto do Carnaby apesar do crosshout ter processado protestado Carnaby estava como gostava fiquei animado e corado além de um pouco assustado me comportei como um idiota e o resultado de tudo foi que em vez de ir sozinho para o meu jardim encantado eu fui na frente com bocheças vermelhas e orelhas quentes e olhos atentos em minha alma ardendo de infelicidade e vergonha de um grupo de seis colegas de escola debochados e curiosos de ameaçadores mas nunca encontramos o muro branco e a porta verde você quer dizer? quero dizer que não consegui encontrar eu teria encontrado se pudesse e depois quando pude ir sozinho também não consegui encontrá-la nunca encontrei agora parece que sempre que procurei durante meus tempos de estudante mas nunca a vi os rapazes foram desagradáveis? bestiais? Carnaby armou um julgamento por eu ter mentido descaradamente lembro que entrei em casa escondido e subi a escada para não revelar o som dos meus soluços mas quando dormi de tanto chorar não foi por causa mais do Carnaby e sim do jardim por causa da bela tarde que desejei pelas mulheres doces e simpáticas pelos amigos que me aguardavam e pelo jogo que esperei aprender de novo aquele jogo lindo e esquecido acreditei firmemente que se eu não tivesse contado tive momentos ruins depois de chorar à noite e devanear durante o dia foi por dois semestres me descuidei e tive notas ruins lembra? claro que lembra foi foi quando você me superou em matemática e que eu voltei a me dedicar aos estudos por um tempo meu amigo leuou em silêncio para o coração vermelho de lareira da lareira por fim disse só voltei a vê-la quando tinha 17 anos surgiu na minha frente pela terceira vez quando estava indo para a Penguiton a caminho de Oxford tentar minha bolsa de estudo tive só um vislumbre momentâneo eu estava inclinado na janela do meu cabriolet filmando cigarro sem dúvida me achando um homem do mundo e de repente apareceu um muro a sensação de coisas inesquecíveis mas ainda alcançáveis nós passamos direto fiquei surpreso demais para mandar o táxi parar até termos dobrado a esquina tive um momento estranho um momento duplo e divergente da minha vontade bati na portinha perto do teto do táxi e baixei o braço para pegar o relógio sim senhor disse o condutor rapidamente ah bem não é nada declarei engano meu não temos muito tempo continue e ele continuou consegui minha bolsa de estudos e na noite seguinte daquela em que fui informado sobre isso fiquei sentado em frente à lareira do meu quartinho no segundo andar meu estúdio na casa do meu pai com um elogio dele um raro elogio e os conselhos sensatos ecoando nos meus ouvidos e fumei meu cachimbo favorito a incrível teimosia da adolescência e pensei naquela porta no muro branco e comprido se eu tivesse parado pensei teria perdido a bolsa de estudos teria perdido o oxford teria estragado a bela carreira à minha frente eu começo a ver as coisas com mais clareza caindo uma reflexão profunda mas não duvidei naquele momento que essa minha carreira merecia sacrifícios aqueles amigos queridos e o ambiente de lá me pareciam doces muito agradáveis mas remotos agora meu foco era no mundo eu via a outra porta se abrindo a porta da minha carreira ele olhou novamente para a lareira por um momento as chamas vermelhas se destacaram no rosto dele uma força teimosa que de repente sumiu bem disse ele e suspirou eu segui a carreira fiz muita coisa trabalhei muito trabalhei arduamente mas tive mil sonhos com o jardim encantado e vi a porta ou ao menos a vislumbrei quatro vezes desde então sim quatro vezes por um tempo esse foi um mundo tão colorido e interessante pareceu tão cheio de significados e oportunidades que o charme meio apagado do jardim era por comparação desbotado e remoto quem quer fazer um carinho numa onça quando está indo jantar com mulheres bonitas e homens distintos cheguei a Oxford e a Londres um homem promissor que faz um tanto para compensar o que se esperava dele um tanto mas houve decepções duas vezes me apaixonei não vou ficar falando disso mas uma vez quando procurei uma pessoa que sei que duvidava que eu tivesse coragem de procurá-la peguei um atalho por uma rumão um pouco movimentada perto de Aurs Court e dei de cara com um muro branco e uma porta verde familiar que estranho eu disse para mim mesmo achei que esse lugar ficasse em Camp Hill e o lugar que nunca consegui encontrar como contar as pedras de Stonehenge o lugar daquela fantasia estranha que tive e segui em frente determinado a seguir o meu caminho naquela tarde a porta não teve apelo para mim tive só um impulso momentâneo de tentar abrir a porta três passos para o lado bastavam embora eu tivesse a certeza no meu coração de que se abriria para mim mas pensei que fazer isso me atrasaria para o encontro no qual eu achava que a minha honra estava envolvida depois lamentei minha pontualidade teria sido melhor ao menos dar uma espiada e acenar para as onças mas eu já sabia que não me deveria preocupar mas eu já sabia que não deveria procurar depois o que não se encontra procurando sim aquela vez me fez lamentar muito anos de trabalho árduo depois não tive mais nenhum vislumbre da porta só recentemente foi que apareceu de novo para mim com ela veio a sensação de que uma mancha tênue e linha tinha se espalhado pelo meu mundo comecei a pensar naquele comecei a pensar nele como uma coisa lamentável e a amarga por eu nunca mais poder ver a porta talvez eu estivesse sofrendo de excesso de trabalho talvez tenha sido o que eu já ouvi chamarem de crise dos 40 não sei mas o brilho intenso que torna o esforço fácil sumiu das coisas recentemente e isso numa época com tantos novos acontecimentos políticos quando eu deveria estar trabalhando estranho não é mas começo a achar da vida penosa e as recompensas quando começo a obtê-las desprezíveis comecei um tempo atrás a desejar muito o jardim sim e já vi três vezes o jardim não a porta e não entrei ele se inclinou por cima da mesa na minha direção a voz tomada por enorme sofrimento três vezes tive a oportunidade três se aquela porta aparecer pra mim de novo juro vou entrar e fugir dessa poeira e desse calor desse brilho vão da vaidade dessas futilidades penosas vou entrar e não vou voltar dessa vez vou ficar eu jurei mas quando a hora chegou não fui três vezes em um ano eu passei pela porta e não consegui entrar três vezes no ano passado a primeira vez foi na noite da divisão da lei da amortização dos inquilinos na qual o governo foi salvo por três votos lembra? ninguém do nosso lado e talvez bem poucos do outro esperavam o fim daquela noite o debate se desfez com fragilidade das cascas de ovos eu e Hopkins estávamos jantando com o primo dele Brent Ford nós dois desacompanhados e fomos chamados por telefone e partimos do automóvel do primo dele chegamos quase atrasados e no caminho passamos pelo meu muro e pela minha porta lívida ao luar manchada de amarelo quando o brilho dos faróis já iluminou mas inconfundível meu Deus exclamei o que? perguntou o Hotkins nada respondi e o momento passou fiz o grande sacrifício falei ao líder do partido quando encontrei todos fizeram disse ele e seguiu apressado não sei como eu podia ter feito diferente a ocasião seguinte foi quando eu estava correndo para me despedir do meu pai em seu leito de morte naquele momento as exigências na vida dele foram imperativas mas a terceira vez foi diferente aconteceu uma semana atrás fico tomado de remorso quando eu lembro eu estava com o Gurker e Ralf não é segredo e agora você sabe que já conversei com o Gurker estávamos jantando no Frobshire e a conversa ficou íntima entre nós a questão da minha posição no ministério reconstruindo sempre ficava além dos limites da discussão sim sim isso está resolvido melhor não falar nada ainda mas não há motivo para guardar segredo de você sim obrigado mas me deixe contar a história naquela noite as coisas estavam no ar minha posição era delicada eu estava ansioso para ouvir uma palavra decisiva de Gurker mas fui apanhado pela presença de Ralf estava usando toda a minha capacidade mental para fazer com que a conversa leve e inconsequente não fosse obviamente dirigida ao ponto que me interessava tive que fazer isso o comportamento de Ralf desde então mais do que justificou minha cautela Ralf eu sabia nos deixaria depois de Kingston e High Street e aí eu poderia surpreender o Gurker com minha fraqueza repentina às vezes é preciso recorrer a esses pequenos artifícios e então na margem da minha visão percebi mais uma vez o muro branco e a porta verde na nossa frente na rua nós passamos por ela conversando eu passei ainda vejo a sombra do perfil de Gurker o claque na minha cabeça inclinando o nariz proeminente as muitas dobras do cachecol na frente das nossas sombras conforme andávamos passei a cinquenta centímetros da porta se eu disser boa noite para os dois entrar perguntei a mim mesmo o que vai acontecer estava muito ansioso para ter aquela conversa com o Gurker não pude responder a pergunta no meio de todos os outros problemas vão me achar louco pensei e se eu sumir agora o desaparecimento impressionante de um político proeminente isso pesou em mim mil coisas mundanas mesquinhas inconcebíveis pesaram em mim naquela crise ele se virou para mim com um sorriso triste falando lentamente aqui estou disse ele e repetiu aqui estou e minha chance escapou de mim três vezes em um ano a porta foi oferecida a mim a porta que leva ao paz ao prazer a uma beleza além da qualquer sonho a gentileza que nenhum homem da face da terra pode conhecer e eu rejeitei Redmond e ela sumiu como você sabe eu sei eu sei agora tenho que viver a vida e continuar as tarefas que me seguram com tanta força quando os meus momentos chegaram você diz que tenho sucesso essa coisa vulgar repugnante irritante invejada eu tenho ele estava com uma noz na mão se isso fosse meu sucesso disse ele e esmagou a noz e mostrou para mim vou dizer uma coisa Redmond essa perda está me destruindo há dois meses há quase dez semanas não faço nada além dos deveres mais necessários e urgentes no trabalho minha alma está tomada por arrependimentos impossíveis de aplacar à noite quando há menos chance de ser reconhecido eu saio fico vagando sim eu me pergunto o que as pessoas pensariam se soubessem um ministro do gabinete o líder responsável pela mais vital dos departamentos vagando sozinho sofrendo às vezes lamentando audivelmente por uma porta um jardim vejo agora o rosto meio pálido e o fogo sombrio e desconhecido que surgiu nos olhos dele vejo vividamente hoje relembro as palavras o tom de voz como o Westminster Gazette da noite anterior ainda no meu sofá noticiando a morte dele no almoço de hoje o clube só falava dele e dos estranhos enigmas de seu destino encontraram o corpo bem cedo na manhã de ontem em uma escavação funda perto da estação de Esquimston e um dos buracos que foram cavados em conexão com a extensão da ferrovia para o sul fica protegido da entrada do público por um muro de tábuas na rua principal no qual uma pequena porta foi feita para a conveniência de alguns trabalhadores que moram naquela direção a porta foi deixada aberta por causa de uma confusão entre dois capatazes e foi por lá que ele entrou minha mente está sobrecarregada de perguntas e dúvidas parece que ele voltou andando do parlamento na noite anterior muitas vezes ele ia andando para casa depois de uma sessão eu imagino sua silhueta escura percorrendo as ruas vazias da madrugada absurdo concentrado seria possível que as luzes elétricas fracas perto da estação tivessem feito as tábuas parecerem brancas naquela porta fatal destrancada teria despertado uma lembrança será que já houve afinal uma porta verde no muro não sei contei a história como ele contou há momentos em que acredito que Wallace tenha sido apenas vítima da coincidência entre uma rara mas não inédita alucinação e uma armadilha negligente mas essa não é minha crença mais predominante você pode me achar supersticioso se quiser e até tolo mas de fato estou mais do que meio convencido de que ele tinha na verdade um dom anormal uma sensação algo que não sei o que é e que na forma de muro e porta lhe oferecia uma saída uma passagem secreta e peculiar de fuga para um mundo diferente mas bonito de qualquer modo podemos dizer que acabou traindo ele no final mas será mesmo aí está o maior mistério desses sonhadores desses homens de visão e de imaginação nós vemos um mundo simples e comum o muro de tábuas e buraco pelos nossos padrões ele saiu da segurança para a escuridão o perigo e a morte mas será que foi assim que ele viu fim fala galera tudo bom com vocês esse vídeo que nós trouxemos aqui em forma de audiobook é o primeiro de muitos que estão por vir peço desculpas por alguns erros de português que existiram se vocês gostaram peço que comentem façam sua inscrição no nosso canal e solicitem algum livro nos comentários para que a gente possa atender um abraço a todos e fiquem com Deus e fiquem com Deus